Os átomos, como sabes, são unidades estruturais da matéria. Mas como serão constituídos? Atualmente sabemos que nos átomos existem partículas subatómicas que se encontram em duas zonas. No núcleo, podemos encontrar os protões, partículas com carga elétrica positiva, e os neutrões, partículas sem carga. Movendo-se à volta do núcleo, podemos encontrar os eletrões, partículas com carga negativa. Segundo o atual modelo atómico, esta zona onde se encontram os eletrões tem o nome de nuvem eletrónica. A densidade desta nuvem diminui à medida que nos afastamos do núcleo. Isto significa que a probabilidade de encontrar o eletrão também diminui com o aumento da distância ao núcleo. Verificamos igualmente que quanto maior for a nuvem eletrónica, maior será o tamanho do átomo. Do mesmo modo, a massa do átomo aumenta com o seu número atómico e não necessariamente devido ao tamanho da nuvem. Na realidade, a massa dos eletrões é tão pequena, comparativamente à dos protões e neutrões, que não contribui significativamente para a massa do átomo. Podemos então concluir que a massa do átomo está quase toda concentrada no seu núcleo e que o seu volume depende do tamanho da nuvem eletrónica. ajá! E aí E aí